e hoje eu vou fazer cafta mas eu vou fazer cafta gente não é aquela de carne moída não eu vou fazer cafta de frango bem gostosa bem simples gente é tão bom mas é tão bom que duvido duvido que não vai dar vontade de você fazer na sua casa essa cafta você pode fazer assada pode fazer na churrasqueira elétrica pode fazer na churrasqueira convencional tá eu vou estar usando aqui um quilo e meio de peito de frango já tá cortado e eu vou passar no processador você não tendo processador você pode usar o seu liquidificador tá então vamos começar porque é muito fácil e vamos colocar todo o frango aqui eu não gosto de fazer ela aquela pasta pasta não tá gente então vocês cuidado na hora de vocês bater para não bater demais o frango e vamos colocar tudo aqui é uma receitinha gente bem prática bem fácil e vocês vão ver que delícia que fica vamos bater aqui com frango já todo batido gente aqui mesmo no processador eu vou bater uma cebola pequena assim sujinho mesmo de frango eu já vou bater uma cebola pequena bem batidinha e eu vou acrescentar aqui já no nosso frango vou pegar toda a nossa cebolinha e colocar aqui ó e agora a gente vai terminar de temperar a nossa cafta eu vou usar uma colher de sopa de tempero esse tempero caseiro eu já vou tirar tudo aqui a gente começar a temperar a nossa cafta gente isso é bom né é bom muito bom começar a colocar aqui vou colocar pimenta calabresa pitadinha se você quiser colocar pimenta do reino pode ser ou se não pode com pimenta não gosta não precisa tempero eu sempre falo gente tempero é a gosto talvez eu use um tempero que você não goste tá então tempero sempre é a gosto meu nome é gisele e mora aqui nos estados unidos e não só ensino receitinhas para vocês práticas e econômicas como também mostra um pouquinho da nossa vida aqui nos estados unidos em vários blocos então te convido a se inscrever e acessar o sininho para sempre quando eu postar alguma coisa nova você vim cá verificar com a gente e também te convido a participar de vários sorteios que acontece aqui no canal quando completarmos 500 mil inscritos será sorteado 7 mil reais para 50 inscritos do canal será 140 reais cada quando completarmos um milhão será duas motos gente isso mesmo duas motos zero quilômetro para dois inscritos e todo dia 30 de cada mês às 8 horas da noite tem uma live a live dos 100 dólares são 100 dólares para dois inscritos 50 dólares cada e cada última sexta-feira do mês tem o sexto você me manda uma cartinha com o seu número do whatsapp eu vou fazer uma chamada para você de vídeo e vou fazer umas perguntinhas cada resposta que você responder certa você ganha prêmios em dinheiro então se interessou quer saber como funciona assista aos vídeos dos sorteios no gravado para você ver como que é fácil de ganhar e se inscreva venha participar da família 13 minutos eu vou colocar aqui também tempero baiano a gosto mistura já vai ficando bom já vai ficando bom gente ó eu vou misturar vou colocar um pouquinho de páprica doce também por ser frango para não ficar muito branquinho sempre gosto muito de usar páprica então é como eu falei os temperos se você não gostar de páprica não gostar do tempero baiano tudo vai a seu gosto não coloque tá gente mas fica tão bom tão bom e aqui também eu vou colocar uma pitadinha mas é uma pitadinha de canela em pó eu coloco na cafta de carne moída mas também coloco aqui tá de frango porque fica gostosa gente fica bem gostosa vou acrescentar um pacotinho de creme de cebola esses sabe creme de cebola o creme de cebola vai ajudar a dar liga na nossa cafta se você não tiver creme de cebola gente vocês podem usar a farinha de rosca tá mas o creme de cebola também ajuda a dar um gostinho então e antes que eu misture isso aqui tudo muito bem misturadinho eu vou acrescentar também umas folhinhas de hortelã umas folhinhas de hortelã bem picadinho vou ficar aqui gente fica bom vai por mim faz porque é muito bom muito bom gente vamos agora misturar bem misturadinho gente aqui e aqui agora também não tem jeito é mão na massa a gente vai ter que usar as mãos vamos misturar isso aqui bem misturadinho prontinho a nossa mistura já está pronta da nossa capta e geralmente a capta gente é feita no palitinho de churrasco né você pode colocar na churrasqueira em formas para assar e em churrasqueiras elétrica eu aqui vou fazer de duas maneiras para você ver porque às vezes você não tem o palitinho em casa principalmente agora nessas nossas quarentena né então feito aqui a nossa massa eu só vou passar um pouquinho de óleo nas mãos vamos pegar a quantidade que você queira ó né então vamos fazer assim ó e vamos colocar no palitinho então vou mostrar para vocês essa forma tá que é no palitinho e vocês coloquem a gente o tamanho que vocês quiserem se for pequeno fazer um pequenininho se você quer fazer um grande depende do tamanho que você quer fazer tá então aqui eu vou mostrar para vocês a do palitinho então aqui já tá prontinho ó é assim que fica né a de frango no palitinho vou colocar na forma que eu vou fazer todas assada então já fiz uma outra aqui fiz duas no palitinho para vocês verem e você que não tem o palitinho simples gente ó pegou vai fazer como se estivesse fazendo um croquete como um quibe mesmo né de frango ó só mesmo juntar modelou colocou na forma tá vendo então fiz no palitinho e tô fazendo assim na mão para você ver assim de fácil assim de bom gente forno pré-aquecido 180 graus até ela ficar douradinha então você que quer fazer essa carta não é por falta de palitinho que você não vai fazer tem como você só enrolar e colocar no tabuleiro gente logo aqui abaixo também logo aqui no vídeo abaixo que eu postei eu ensinei para vocês essa torta de batata de forno e ela agora depois de fria olha que delícia olha que delícia gente que delícia de torta olha só que linda que fica então se você quer aprender também dê uma olhadinha no vídeo logo aqui abaixo torta de batata de forno você também vai gostar gente vocês não imagina mas não tem ideia o cheiro que tá o cheiro que tá aqui na minha cozinha dessa carta de frango que é uma meu Deus é uma loucura gente ai meu Deus o mesmo e você não vai deixar de fazer só porque você não tem um espetinho tá ó já mostrei para vocês que você pode fazer ela assim gente tá quente tô queimando o dedo você pode fazer ela sem o espetinho tá saudável muito gostosa sequinha gente olha olha isso gente eu vou dar uma partidinha nenhuma aqui que tá quente e eu vivo queimando a mão a boca eu vou mostrar para vocês como que fica por dentro olha a fumacinha olha olha isso gente olha isso agora aqui sabe assim porque tá quente eu tô queimando os dedos um limãozinho um limãozinho um limãozinho ai meu Deus como diz meu filho um moinho de pimenta precisa de mais nada não gente 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 tá bom não tá bom não tá bom não tá muito bom muito bom então você gostou me deixa saber aqui embaixo eu vou adorar saber sua opinião e deu uma olhadinha também no vídeo postado logo abaixo aquela torta que eu mostrei para vocês de batata de forno que é uma delícia também gente um beijo a todos e fiquem com Deus e aí Amém. Amém.